Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom galera, estamos aqui com nossa série de series e skylinings Pessoal, olha só o tamanho dessa cidade Eita, nós que pegou fogo aqui, mano No parque, velho, no parque que a gente criou Nossa, que triste E bom galera, no último episódio a gente começou a construir aí A nossa área universitária, né? Nossa zona universitária E mano, tá ficando basicamente desse jeito Eu tinha feito algumas bagunças aí, né? Em relação ao terreno no último episódio Eu consegui nivelar o terreno aqui Deu um trabalhinho, mas tá nivelado Outra coisa que eu mudei Toda essa avenida principal aqui Zona, principal zona Que circula Eu mudei ela, tirei as árvores Coloquei, aqui tem ônibus, tá pessoal? Porque eu acho que eu vou colocar aqui dentro Talvez alguma coisa de ônibus e tal Vai ser legal a gente fazer esse tipo de coisa Porque é uma universidade Vai ser bem grande Então talvez seja legal Ter pontos aqui dentro, tá? Bom, vamos lá então A gente vai colocar aqui A primeira faculdade A faculdade de comércio Deixa eu ver aqui Se eu colocar Essa rua Eu consigo ligar a universidade nela? Deixa eu ver Só pra Desencargo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não dá Beleza Então essa rua aqui Ela é real Tipo, solta Ela não Não é ligada A nada Deixa eu ver Aqui Eu acho que eu vou colocar mais uma Uma rua aqui assim no meio E aí eu coloco a universidade virada pra cá No meio Vai no meio Então beleza Abrimos um negócio Bem literalmente Faculdade de comércio Área de campus Já temos aí a primeira notificação Ó, a galera Ficou muito feliz Até travou aqui Mas subiu os emojizinhos Tamo precisando de água Vamos puxar a água aqui pra rapaziada Vou fazer assim Essa parte aqui Talvez seja legal a gente colocar Tipo Comércio Um comérciozinho Eu acho que rola sim Colocar comércio dentro do campus Ok Já vou cobrir toda essa parte aqui Já, galera Pra gente Não ter que se preocupar Porque isso aqui tudo Vai ter construção, né Então Já vamos pôr Deixa eu olhar aqui, ó Beleza A gente tá dentro da Da universidade aqui Falta energia elétrica Já vamos puxar aí Um post Porque O negócio vai ficar Louco, hein Vou fazer circulando assim, ó E aí fica bonitinho também Não fica Bom, por enquanto Vai ter que fazer assim É o que tá tendo Por enquanto Deixa eu usar aqui, mano Cadê a Ó Construa a administração Da faculdade de comércio É isso daqui Ó, então Essa construção define O tipo de área de campus Pra faculdade de comércio Permite a Progressão Como assim? Isso quer dizer que Essa área aqui Ela é do comércio Da faculdade do comércio? Deixa eu ver Não tem nada a ver não, né? Acho que eu entendi errado Bom, vamos lá Eu tinha esquecido É que são vários prédios, né, mano? Olha isso aqui Alojamento da faculdade de comércio Putz, que da hora, meu Vamos pôr aqui, ó Quero pôr um alojamento ali Quero pôr um outro alojamento aqui Um de cada lado O alojamento é uma construção residencial Pra alunos durante seus estudos acadêmicos A construção aumenta A atratividade das áreas de campus A capacidade estudantil E requer uma área de campus Tá, beleza Isso aqui eu já fiz Então, ala de estudos Alunos com tempo livre Podem usar a ala de estudos Pra fazerem seus deveres de casa Projetos E se prepararem para provas Esta construção Aumenta a atratividade do campus E precisa ser colocada dentro De uma área de campus Da faculdade de comércio Ok Então aqui é uma ala É uma ala de estudos Legal Como que a gente pode colocar aqui na frente Talvez É que é grande, né Esse bagulho aqui, mano Beleza Aqui caberia E aqui Aqui também Então vou pôr uma ala aqui E uma ala ali Olha como que ficou, galera Ficou encaixado Ficou bem encaixadinho aqui, ó Ficou no meio Centro de administração Do lado o alojamento Também alojamento E aqui As alas de estudo, mano Ficou da hora Ficou bacana Essa facu aqui, hein Então, ó Clube de leitura Para todos os alunos O clube de leitura Oferece uma oportunidade Pra ler livros E discuti-los Em um ambiente relaxante Clubs de leitura Aumentam a atividade De áreas De campos A construção deve ser colocada Dentro de uma área de campos Beleza Então a gente tem até Um espacinho aqui, ó Aqui tem um lugarzinho, ó Caraca, mano Parece que a gente fez Totalmente calculado, mano E foi só no olho aqui Que eu conectei as coisas Só que sei lá Eu tô pensando aqui Deixa eu mudar Vou colocar aqui, eu acho Que eu consigo fazer Tipo uma Ó, vamos lá Vamos personalizar agora Esse bagulho aqui Pra poder ficar bacana Fica chique o negócio Deixa eu ver aqui Ó, a gente tem um caminho aqui Eu vou fazer assim, ó Beleza Isso aqui é um caminho Pra pedestres Ok Ficou bacana Ficou bonito, hein Fechou Vou fazer um cortando No meio Da hora Ficou muito louco, mano Será que estacionamento É necessário aqui, velho Não sei se estacionamento É necessário, né A gente não tem estudantes ainda? Ó, sem conhecimento Trabalhos acadêmicos Zero de dois alunos Ah, a gente tem 41 alunos de 500 já Atratividade do campus 260 de 200 Ou seja, a gente tem Muita atratividade Desse campus aqui, ó Políticas Plano de saúde estudantil Nossa, que da hora Vou colocar almoço grátis Alunos recebem Tietes de refeição Que podem ser usados No bandejão Então direito ao almoço grátis Aumenta a felicidade dos alunos Ah, legal Coloquei Depois a gente vê Essas outras Nossa, tem muita coisa Que da hora Chega, eu tô falando Bacana demais Tô viciado nisso É, chance de criação De trabalhos acadêmicos 30% Equipe acadêmica 5% Entendi Isso aqui é o investimento Que a gente pode conceder Só que por enquanto A gente não vai fazer isso Porque por enquanto Eu quero que as pessoas Venham estudar, né A gente tá aqui Com um gasto de 1800 E o valor do curso Ó, 205 Cada aluno paga o valor do curso Quanto maior a reputação do campus Mais os alunos Estão dispostos Apagar Bom, então Ok É, deixa eu ver aqui Uma coisa A gente pode colocar Umas arvorezinhas Aqui, ó Uma árvore florida Tira essa verde Eu quero colocar Alguma coisa Mais colorida Aí, ó Ah, a gente vai ter que Pôr corpo de bombeiros Aqui também Que é perigoso, né Ah, size Diminui mais aqui É, depois Se eu for Puxar mais ruas Aqui Vai destruir Mas tá bom Pelo menos Tá ficando Mais bonito Aí, mais colorido E tal Né Ó Da hora Galera Deixa nos comentários Aí o que vocês Estão achando Tamo junto, mano Ó Deixa eu ver aqui O que mais De universidade Aqui, ó Agora é só as outras Construção de administração De humanas Agora é Seriam construir Seria construir As outras coisas Ó Aluno Zero de 375 Nesse alojamento Aqui Que é a capacidade Aqui também Universitários na cidade 2.900 Aqui tem zero Estudando Aqui tem zero Estudando Ou seja A gente não tem Não tem ninguém Estudando agora De fato Educação universal É o que? Independente da reputação Do campus Os alunos não precisam Pagar o valor do curso Aumenta a atratividade Em 20% Aumenta o bem-estar Dos alunos Custo Nenhuma receita Mano Eu acho que eu não quero Nenhuma receita Por enquanto não Vamos fazer isso aqui Caraca A gente tá ganhando dinheiro Pra caramba Aonde? Tem uma renda mensal Subindo aí Que cê é louco O campus contrata Diversos palestrantes E acadêmicos Para ensinarem No campus Afeta todas as faculdades Dentro da área do campus Aumenta o bônus Pra mais 25% E custo Aumenta a manutenção Em 25% Mano Vamos pôr isso aí Eu quero ver Como que vai funcionar Eu quero ver De onde tá vindo Esse dinheiro Que eu não Eu quero saber A fonte Mano A fonte Aqui a despesa É Receita semanal Aqui de universidade Tá pouco E vai cair mais Ainda agora Porque A gente Deixou a facul De graça Certo? Então beleza Por enquanto A gente ainda Não tem alunos Galera Mas acredito Que daqui a pouco A gente possa ter Já tem 23 de 62 No clube da leitura Pelo menos A gente tem uma galerinha De clube da leitura Mano Olha que top Certo? Ó Eu não consigo ver carro Mano Eu não vejo nada Eu queria ver o pessoal Indo pra faculdade Participando aqui Mas não tem nada Bom O que a gente pode fazer agora? Esse aqui É o do comércio Eu posso puxar aqui E fazer o outro Né? Deixa eu ver Cara Isso aqui Ficou muito perfeito Mano Porque coube tudo certinho Não sei Tô consegui fazer Um igual Vou tentar Hum Tá Íngreme demais Tá Então vamos puxar aqui Até o final Putz meu Íngreme demais Mano Tá Foi Foi assim que funcionou Então Deixa eu ver Eu fiz Um negócio Assim Nossa Mano Que raiva Cara Tá Íngreme Deixa eu ver Vai Vamos colocando as coisas Depois eu vejo O que eu posso fazer Então A de comércio A gente já colocou Agora tem a Do campus de humanas Hum Administração Peraí Não entendi A área já tem uma construção De administração Então tem que ser Uma área por Ué Será que é isso mano? Essa área verde aqui Ela seria tipo Exclusivamente Do negócio É isso? Não É sério isso galera? Deixa eu apagar aqui ó Deixa eu fazer assim Então ó E aí Eu vou pintar Isso aqui De novo E aí eu sei Já ficou duas áreas agora Aí deixa eu ver Se eu colocar O campus de administração Aqui se ele funciona Ah Ele funciona mano Agora só não tá deixando Porque tá íngreme demais Ah cara Como assim mano Em relação a área Beleza Só que essa Ah entendi Olha essa rua aqui Por que que ela tá Desse jeito mano Ela não pode ficar Coladinha no chão Não mano Pô Acompanha ali O bagulho né Véi Deixa eu ver Não Eu não quero abaixar Não quero que isso daí Essa ponte Por que que ele Vem em formato De ponte Cara Ah lá Ele levanta automaticamente Um terreno Não quero Não quero mano Ah Eu não tô entendendo Mais nada Véi Era pra ele vir Aqui Puts Bom Então eu acho que eu vou deixar Esse Isso aqui Meio de canto Eu não vou continuar A construir aqui não Vou construir lá Naquela ponta lá mano E vamos ver no que que vai dar Isso aí hein galera Ó Tá vai Já entendi Já que Tem que ser Uma área Por Por bagulho Por Por campos Por Vocês entenderam né Ó É isso daqui Beleza Quando não tem ele Não deixa que funcionar Vocês viram? Então ok Então beleza A gente fez aí Agora eu vou puxar Uma outra rua ali E a gente vai continuar A construir Ali Beleza Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Muito obrigado a todos que assistiram Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E eu fui Tchau 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 E aí